Música Vamos deixar de agradecer as lideranças comunitárias que estão aqui conosco Desde já vamos agradecer aqui ao Manuel, o Shell, lá da Associação Beneficiente Vila Bancária Lógico, a presença do Vampiro, do Instituto VPR Ouviremos agora palavras do prefeito de Itaquera e da cidade de São Paulo, Ricardo Lunes Boa tarde Itaquera, muito bom estar mais uma vez aqui Esses últimos meses, acho que é a décima vez que eu venho em Itaquera Realmente uma região que precisa bastante, toda a Zona Leste Mas é muito bom poder estar com vocês E a gente está fazendo as visitas para poder fazer entregas, acompanhar obras, inaugurar Da início em outra, escutar a sociedade, a comunidade Então muito obrigado pelo carinho de todos vocês E a toda a nossa equipe da prefeitura que está se esforçando bastante Para que a gente possa entregar aquilo que é de melhor e melhorar a qualidade de vida das pessoas Nós temos aqui só em Itaquera, pessoal, mais de 100 obras em andamento Eu sei que tem muita coisa para fazer Mas é inegável que a gente está avançando bastante As lideranças presentes aqui Dona Socorro, fui vereador há 8 anos Quantas vezes Dona Socorro saía de Itaquera Pegava o ônibus, ia para a Câmara Municipal, participava das audiências públicas Muito importante Vejo o Bruno também aqui, que é uma importante liderança O Bruno é motorista de ônibus E essas obras todas as nossas que a gente está fazendo Inclusive a substituição da frota de ônibus A gente visa atender os passageiros, mas também os motoristas, os cobradores, os funcionários E quando você põe o ônibus novo, melhora a qualidade Quando você faz o backup, faz o corredor, faz os terminais Melhora para os trabalhadores que ficam horas ali dirigindo os ônibus Então, para você que trabalha no transporte coletivo E é uma importante liderança aqui da Zona Leste Também transmita para os colegas lá, das empresas, essa é a nossa preocupação Muito obrigado a todos, muito sucesso Deus nos abençoe Até a volta aqui para a gente inaugurar essa etapa Obrigado, gente, boa tarde Estas foram as palavras do prefeito Ricardo Nunes Que prossegue a agenda do Prefeitura Presidente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente